A música que se segue é dedicadamente em especial à grande adega cooperativa de Fabaios. Quem não gosta de Fabaios? Então quem gosta que manda um berro. Não é nada, não é nada, mas Fabaios é um produto do norte. É uma uva muito boa. Para todos vocês, Fabaios. Bota um pezinho de dança. Bota um pezinho de dança. Viva o Fabaios! Quem bebe um lá, bebe três. O Fabaios a qualquer hora faz-me sentir português. Viva o Fabaios! Nemo fresco natural. É crudido ao muscatel. É produto nacional. É de costas de Fabaios. O vinho deste cantar é reserva da Oriense e tem um bom paladar. Quando bebo o Fabaios com todo o seu sabor, Eu não paro de cantar. Eu não paro de cantar, de tocar e de dançar. É o vinho do melhor. Viva o Fabaios! Quem bebe um lá, bebe três. O pão vai ser a qualquer hora. Faz-me sentir português. Viva o Fabaios! É um fresco natural. Viva o Fabaios! É um fresco natural. É um fresco natural. É um fresco natural. É um fresco natural. Viva o Fabaios! Quem é que trouxe o bêbado? Quem bebe um lá, bebe três. O Fabaios a qualquer hora. Agora... São os bombeiros, meu! ...eus. Faz-me sentir português. Português! Viva o Fabaios! Vai que nem pode! Viva o Fabaios! É um fresco natural. 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 Viva o Fabaius, quem bebe um lá, bebe três O que vai ser a qualquer hora, faz o sentir português Viva o Fabaius, bebe o fresco natural É fruto e tomo os cartel, é produto nacional É fruto e tomo os cartel, é fruto e tomo os cartel